Música Mano, olha quem veio pro Acapulco, véi A pessoa vai dar pra ver quem é, ó Tá abrindo o porta-mala Ai, que susto Você tá fazendo Acapulco, filho Brotei Brotou do nada, saiu diretamente do trampo, o que que é? Direto do plantão, peguei o maior trânsito O trânsito tava grande? Tava, tava, tá todo mundo vindo pra agora já Vixe, maria Ah, mas foi bacana, eu vim curtindo Não trouxe livro, o celular descarregou Vixe E olhando pra janela o caminho inteiro Passou mal? Esse ano na vida, não, não passou Abra lá o porta-mala Eu passei mal por causa da edição Tava editando aí Ví lá se tava pra abrir Tá Que susto Isso, mano, enfermeira, brotando o bagulho Consegui abrir não? Pera aí Ele tava aqui, mas realmente Ó, galera, tá chegando aí, ó E os bonezinho, trouxe, pai? Trouxe, portai, Royal Bebidas Puta, se eu falar pra você que essas bebidas aí deu B.O. na casa, hein, pai Deu B.O. Deu ruim, filhos Deu ruim, filhos Ó o que chegou também pra Energy Drink, nosso Lifestrone É nóis A junção, carro e casa é muito foda, mano É muito estético, mano Ainda mais aquela academia ali dentro Tipo, a maioria Eu A maioria das casas aqui são casarão, né Mas não tem academia A junção estética, carro Casa e mulher Mudou totalmente a frente, né? Mudou totalmente a frente Totalmente Totalmente É uma junção, mano É tipo uma combinação, né? E eu vou falar mais Essa casa aqui tem condição de ser a casa mais hypada do Cadu Miracapoco Tá ceno, já Tá ceno, lógico Não para de chegar a gente Não para de chegar a gente É que é um condomínio fechado, mano Então É normal, é normal Porque o Neymar tem casa Acho que ele passa por isso também Davi Luiz Robinho É E dentre outros jogadores Então acho que aqui é normal A gente tem uma influência E tem uma casa aí A nossa sorte Que não tem vizinho do lado Não tem vizinho do lado Não tem nenhum vizinho Então, mano Top Saiu do plantão Veio diretamente para a Manson Hype De olho, desou louco Comer o brigadeiro aí Não vai sair no vídeo Eu tô conversando com ele até agora Vai sair no vídeo do canal da Manson Hype E treinou, vi que fez um treinozão O que falta, mano, na vida? O que? Não, na vida da galera aí Ah, não sei Acho que um pouco de sanimento Idade Tá com os anos? Trinta Trinta, galera Essa é enfermeira Ela trabalha Faz plantão E tá ajudando a gente aí E tá ajudando a gente aí no canal Vários vídeos de milhões aí no canal da Manson Maromba Tá produzindo no canal dela E veio passar o... A folga, né? A folga só, né? No trabalho Porque aqui tem trabalho triplicado, né? Sim, sim Tá gravando pro canal também E aí, o que você achou dos primeiros instantes aí da casa? Ah, minha casa é sensacional, né? Tá vendo agora colocar no eixo? Acho que eles estão um pouco perdidos ainda também, né? Tudo muito novo Até pra mim, eu tô meio... Na realidade, a gente não acertou ainda Esse aqui é o editor, o conteúdo, né? A galera tá comparando Galera Então, terceiro vídeo Não tem como a gente criar uma identidade no canal no terceiro vídeo Então a gente tá utilizando do que a gente tem É diferente, mano Então logo menos A Manson Maromba demorou um ano pra gente trazer uma identidade Então a gente tá copiando a identidade da Manson Maromba Então a gente vai ter que criar uma identidade ainda Então tá sendo criado uma identidade É normal não reconhecer o ambiente Porque quando você domina o assunto, as coisas Fica muito mais fácil as coisas que você vir Tá muito novo, né? Mas tem tudo aí pra... Isso é referência ao Brasil Ou sim É tudo muito novo e tudo muito bom Ah, eu lá na rodoviária Um monte de gente perguntou Se eu estava em palmoção do hype A galera reconheceu Quem sabe vira uma pânico na TV aí, ó Na realidade, o que eu preciso na minha vida É um produtor de televisão Que vai hypar tudo Porque tudo que acontece aqui É minha mentalidade E o do chinês aqui, né, pai? Se eu perdi ele de chinês O cara não dorme, né? Não dorme, não dorme É um chinesanho Tampouco vou ter que mandar até o Instagram pro chinês Quando eu cheguei hoje Eu até brinquei Eu vi ele dormindo, né? Falei, que milagre é esse Que eu vi ele dormindo Mas eu cheguei, era 6 horas da manhã Era depois de 3 dias, né? E era 6 horas da manhã É bom que o segurança faz Se nós não usamos adesivo pra ele também Não, no chinês é foda Então a gente tá criando uma identidade O que falta pra mim, galera É alguém que já trabalhou por trás de um programa Porque, tipo assim Às vezes eu quero criar um quadro Mas a minha mente é o que É o que tá dando certo Que é meus vlogs Então os vídeos do canal Pô, junto tudo, pô Dá 300 mil acessos Então se a gente Sabe produzir algo Algo por trás Igual o pânico Algo, sabe? Danilo Gentil Algo Mas você precisa dessa organização O enfermeiro Eu não consigo Já é muita coisa Não tem como Precisa de aliados Precisa de... Não, eu preciso realmente De um profissional Não que eu... Também É um cara que faz acontecer Ah, eu quero um foguete O cara, mano Vamos estruturar E trazer um foguete Pra manhã É isso Se você conhece alguém Que trabalha na televisão E tá insatisfeito Com o trabalho Venha Pra mansão do hype Mande currículos Nossa Aí a gente buga tudo Aí buga tudo Bugar de novo Então Eu vou deixar um número aqui Não, senão a gente vai colocar outro Um WhatsApp disponível Pra você Que trabalha na Globo E quer sair da Globo Pra trabalhar por trás Da mansão do hype Não sei porque Eu tô falando igual o Lã, velho Né? É convivência É que nem conviver com o Gago Você pega Ou sotaque, né? É, ou sotaque Tá ciumento também Um pouquinho, né? Não sei não, hein? Tá certo Tem que cuidar o que é dele Tem muitos que não fazem E se perdem Ista, nós Que eu senti essa indireta, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Rapidão, um minuto Olha a meia dela Vem cá, vem cá, vem cá Por acaso Foi uma indireta? Que? Foi uma indireta? Tchau Tchau Vamos embora, vamos embora, vamos embora Então a enfermeira desceu aí, né? Brotou na mansão do hype Então vamos ver o que a gente faz agora Tem academia Tem Lambo Tem chinês Pai, por que chinês? Porque chinês é o cara que ganha pouco E trabalha pra caralho, tio O cara não dorme Indiano É o indiano, pai Que fica fazendo a parada lá Nossa Olha que trampa, pai Ganha bem, pô Mudou de vida Oi? É pra colocar os carros aí dentro Qual a chance? Qual a chance, pai? Colocar a rampa aí Colocar a lambo lá na sala É a minha meta de vida Minha meta Vou ter uma Na realidade Minha mente processa muito sonhos Metas também Uma das metas é Comprar o terreno Construir uma casa do hype Com arquiteto É tipo assim, mano Um bagulho subterrâneo Tipo X-Men mesmo Manda um elevador Não, é tipo O YouTube dá a possibilidade De você sonhar Dá a possibilidade De você fazer coisas Que Tá longe de ser realidade Então a televisão Foi pro YouTube E o YouTube é simples Rápido, galera Você gravei do meu celular Pum, já tá aqui Então, galera Se você conhece alguém Que trabalha na televisão Que já trabalhou Por trás De alguma coisa A gente precisa profissionalizar Precisa de profissionais Por trás da gente Vai fazer carro mesmo? Não, tô zoando Essa é chinesa É, depois Mas vai ser hoje, hein? Não Pai Oi Quem é a mina mais gata Que tá aí hoje? Hoje? Eita, nós Todas são gata, né? É difícil, né? Amanhã Conteúdo no meu canal A muda Puta Vou tomar vários bloqueios Fazer essa porra É difícil decidir Eu vou tomar bloqueio Eu não posso falar isso Mas amanhã eu vou fazer Vou falar que é a Miss Hype Não, mas ó Calma, calma, calma Calma Tem uma meta de like Daquele vídeo Mas eu tenho que falar Quem eu pegaria Não é que eu Eu não pego ninguém Mas eu tenho que falar Que eu pegaria Próximo vídeo? Não sei, pai Eu tô muito Eu tô no risco de morte Literalmente Eu tô andando aqui Pela rua assim, ó Mano, mas o sossego Do condomínio fechado É outro, né, pai Orra E sabe o que é engraçado, né? Que tipo Aqui, além do condomínio A casa Você pode ver A gente tá gravando aqui, ó Tranquilo A galera Muita gente que assiste Acha que é tipo Bagulho bagunceira Não Na realidade Eu não escuto Musicalto em casa Então não tem porque Eu escutar aqui Então toda hora Eu cobro as meninas Ponderam elas Pra elas Se colocarem No lugar do vizinho também Então Sossego total Sossego total Academia ali Ainda bem que a gente Não tem vizinhos Então galera Vamos bugar Vamos bugar o sistema Ah, eu já joguei, mano Mano, eu nunca vi Um anão debatendo Com alguém Sobre algum assunto Falando com certeza, pai Você viu? Não, é porque É uma coisa que eu já joguei, hein É uma coisa que eu sei Eu acho que eu sei Não sei se eu sei Eu acho que eu sei Mas você não tá só discutindo Você tá passando a visão pra ele É uma coisa que a gente nunca viu É, o que eu sei Mano, eu vim debatendo Tipo, caralho Galera, eu vou montar Aqui é real Eu tenho Vou montar A mansão gamer aqui embaixo E eu tenho A minha primeira contratada Será ela? Baianinha do Free Fire Segundo Anão do Free Fire Terceira Enfermeira do Free Fire Tamo com o BMO aí E Olha lá os caras Tem a componida do Free Fire Mas ela vai ser a primeira contratada Ela é a primeira contratada É a baianinha do Free Fire Vai ser minha primeira contratada Segunda contratada Ou será o anão Anão do Free Fire E a terceira É a enfermeira do Free Fire Vamos montar agora, pai Lança a braba Você tem que jogar Pra isso acontecer Mais conteúdos apelativos Galera Bombou! E aí, galera Que endereço aí Comenta aí Que o Tobu tem que jogar também Vou jogar Vou jogar Vou montar, pai Mais conteúdos apelativos Não, mas peraí Calma aí Calma aí Eu quero falar uma coisa Eu tô autorizado Aperta em minha mão A conteúdos apelativos Ó Esse é um momento incrível Apertou minha mão Aí, galera Que faz meme Lança Lança a braba E aí, pai? Tem que apertar a mão Ele tá demorando Um papel da pintada Não tem nem a mão Não tem nem a mão Como o Léo Gato falou É 30% Então, beleza Mete macho Posso meter macho? Mete macho Mete macho Inclusive, tá no link Eu vou ganhar muito dinheiro Na minha vida Pra Gastar com você Comigo? A gente vai colar em Las Vegas Las Vegas? Las Vegas Família É o seguinte Olha o vídeo Que vai sair amanhã No canal do Moção Hard É o que você me falou? É o que eu falei Pai tá sem limites Estou autorizado Macho na boneca Quer que eu vou dormir agora? Pode ir lá dormir agora Meu queridão Macho na boneca Não Hoje o anão vai ficar diferente Não Eu vouăng Use o mesmo O somethin Eu vou Jesus Eu vou É o essence Eu vou